Conheça o canal do portal Juristas no YouTube. Temas relevantes sobre o mercado jurídico, que sem dúvidas vão agregar. Conteúdo de qualidade, com tudo o que você precisa para ficar informado do jeito certo. Participações de formadores de opinião que compartilham experiência e conhecimentos. Acesse agora www.youtube.com barra juristas e fique por dentro.